Fique atento aos avisos da casa. A semana começa com a Escola Bíblica Dominical. Nossas reuniões de domingo acontecem às 10 e às 6 e meia da tarde. Terça à noite temos nossa reunião de oração e toda quarta tem estudo bíblico. Nosso grupo de teatro, a Casa em Cena, está de portas abertas para novos participantes. Se você tem esse talento, compareça aos nossos ensaios, todo sábado. A próxima House Party da Galera acontece no sábado, dia 8. Se você tem entre 12 e 17 anos, não perca! Está chegando Praise and Worship, o culto de louvor e adoração em inglês, com tradução para o português. Diversos grupos da Casa e convidados cantam músicas de artistas como Third Day, Hillsong e U2. As músicas estão disponíveis através do YouTube e do Spotify e as letras traduzidas estão em nosso site. Próximo domingo é nosso dia de repartir. As doações para nossa ação social são sempre necessárias e bem-vindas. Mas o segundo domingo do mês será um dia especial para nos lembrarmos das famílias ajudadas pela Casa da Rocha. Confira os alimentos, produtos de higiene e limpeza que precisamos. A lista está disponível no Hall e também a nossa página do Facebook. Atenção mulheres! Nossa reunião mensal de discipulado. Um momento de ter um contato ainda mais próximo e dividir ensinamentos e questões da nossa caminhada. O discipulado acontece no fim da tarde, para que mais mulheres possam participar. Na sexta-feira acontece a reunião mensal dos homens. Um momento importante de comunhão e discipulado. Se você já conhece a Cristo e tem o desejo de se batizar, participe do curso que acontece no sábado dia 15, às 3 da tarde. Inscrições no site. Se você tem entre 25 e 35 anos de idade, temos um grupo certo para você. A trilha. Venha conhecer gente nova, curtir bons momentos e viver em comunhão. Compartilha. É o novo grupo da igreja, para você que tem mais de 35 anos. Venha caminhar com pessoas que estão no mesmo ritmo de vida que o seu. Sábado, dia 22, 7 e meia da noite. Já a próxima reunião dos casais acontece no sábado, dia 29, sempre com boa música, uma palavra específica e muita comunhão. No feriadão de novembro, os jovens têm o destino certo, ou Mochilão da Trilha, em Ibiúna. A inscrição pode ser paga em até 3 vezes e quem quiser participar pode entrar em contato através dos números que estão na tela. Mas não deixe para a última hora, temos poucas vagas. Para os adolescentes, o destino é uma Campa da Galera, em São Roque. As inscrições podem ser feitas através do link que está disponível em nosso site e no Facebook. Para saber mais, consulte nosso site e redes sociais.